Bem, meus amigos do estado do Pará, do Brasil, onde esse vídeo chega? Eu estou aqui nessa noite com o meu amigo Dione, filho de Santa Isabel, mora no Carmo, né Dione? Na vila do Carmo, é? Eu morava no Carmo, morava na Boa Vista do Itá. Boa Vista do Itá. Morava na Boa Vista do Itá e hoje reside em Santa Isabel. E o Dione é um dos maiores torcedores do clube do Remo aqui do Pará. Apaixonado. Ele é apaixonado pelo Remo. E o Remo ontem jogou dentro de casa, estava empate nos acréscimos, nos momentos finais. O time de lá de fora, como era o nome desse time? Operário. O Operário mete dois a um. E eu quero que o Dione me diga qual foi o motivo que levou o Remo a pegar esse gol de dois a um, essa perda. O preocupado foi o treinador, né, mano? Porque o treinador, ele tirou um jogador que estava jogando bem, da ponta esquerda, da ponta direita. E a zaga também, né? E a zaga está ruim, tem que melhorar a zaga do Remo. A zaga do Remo sempre foi ruim. Sempre. Tem que melhorar, né? Tu acha que tem que trocar o técnico também? Tem que trocar o treinador, o treinador. Porque o técnico está acabando com o time do Remo. Johnny, Johnny, eu vou te dizer um negócio. Se esse time do Remo e do Paysandu também, o Paysandu no meio, fosse o filho do Saddam Hussein, o dono do Remo e do Paysandu, numa derrota dessa, tu sabe o que é que ele fazia? Mandava o jogador tudinho ficar com o pé pra cima e mandava dar doze bolos em cada pé. É verdade. É porque o jogador, o Remo e o Paysandu, mano, estão tudo lascados. O que está melhor é o Atuna. Estão no lixo do futebol, né? Atuna está indo pro caramba em cima deles. Pois é. Então, o Remo e o Paysandu, rapaz, estão no lixo do futebol do Brasil. É essa a nossa palavra. O que é vergonha pro nosso Pará e o nosso Brasil é vergonha. Cara, uma pessoa dessa vai gastar tanto dinheiro num mangueirão. É doido. Uma pessoa dessa... E detalhe, hein? O próximo jogo, o confronto é repá. Escuta só o que eu vou te dizer. Escuta só o que eu vou te dizer. Se o time do Remo fosse meu e eu tivesse um torcedor fiel que nem o Johnny, tu sabe o que é que eu faria? Mandava o Johnny dar uma dentada com essas duas presas no pé de cada jogador pra dar teta. É porque o jogador do Paysandu e o jogador do Remo, mano, fosse eu. Não vou nem pro mangueirão, não sei que não é repá mais, não. Só pra gastar dinheiro, é melhor eu gastar com a comida. Com remédio pra mim mesmo, em casa, tem que comprar um ingresso de quase 80 reais no mangueirão, só pra perder. Valeu, Johnny. Valeu, Johnny. Johnny, aqui fica o agradecimento, tá? E curte e compartilha, gente, esse vídeo nosso aqui do Pará. Valeu. Obrigado também. Obrigado também, técnico do Paysandu do Remo, tem que mandar pra dar o tempo. Que vergonha. Até vergonha, mano, é nóis, viu? O meu time, que eu sou tanto de coração, rimista, viu? Tá foda pra ele, viu? Vou te dar uma coisa. Eu sou fiel, muito rimista a ele. Não gostei, não. Acho que o Beto quer uma energia. Vou te dar uma coisa. O que tá falando aqui é o Johnny, o vampiro do Furioso Carabao, viu? Valeu, Johnny. É nóis. Faz o dentinho.